Irmão Pra que este semblante diferente Um coração que está ausente Afastado do Senhor Irmão Pra que um coração entristecido Amargurado e abatido Sem forças para caminhar Meu irmão Pra que pensar em desistir agora Se é o começo de uma história Que escrevo pra você Você não foi chamado pra ser derrotado Quem te humilhou verás você honrado Na presença do Senhor Essa luta você não irás perder Pois quem está contigo tem todo o poder Pra te fazer vencer Essa luta você não irás perder Pois quem está contigo tem todo o poder Pra te fazer vencer Essa guerra você não vai perder Nessa luta luto eu por você Pare de uma vez com este sofrimento Eu acabo o mar, a tempestade, o vento Não é hora de você olhar pra trás Levante sua cabeça e não me vai Continue dando glória Há uma grande vitória Esperando por você Continue dando glória Há uma grande vitória Esperando por você Meu irmão Pra que pensar em desistir agora Se é o começo de uma história Que escrevo pra você Você não foi chamado pra ser derrotado Quem te humilhou verás você honrado Na presença do Senhor Essa luta você não irás perder Pois quem está contigo tem todo o poder Pra te fazer vencer Essa luta você não irás perder Pois quem está contigo tem todo o poder Pra te fazer vencer Essa guerra você não vai perder Nessa luta luto eu por você Pare de uma vez com este sofrimento Eu acabo o mar, a tempestade, o vento Não é hora de você olhar pra trás Levante sua cabeça e não me vai Continue dando glória Há uma grande vitória Esperando por você Continuem dando glória Há uma grande vitória Esperando por você Essa guerra você não vai perder Nessa luta luto eu por você Pare de uma vez com este sofrimento Eu acabo o mar, a tempestade, o vento Não é hora de você olhar pra trás Levante sua cabeça e não me vai Continue dando glória Há uma grande vitória Esperando por você Continuem dando glória Há uma grande vitória Esperando por você Esperando por você